Salve aí rapaziada, olha eu aqui de novo, ó, assistindo mais um videozinho pro canal, o Bocão GFM 001, não tá já aí mais uma vez, parece que eu tô virando agora, eu tô virando o sul, tá saindo as oportunidades aí de serviço aí, tá virando mudar pro sul, vamos ver aí, imagina o Bocão morando no sul agora, rapaziada, tamo tanto que nosso parceiro, baixa suspensões mais uma vez, trouxemos a 113 aqui pra baixar, mas eu queria falar sobre a patinete, falta essa aí ó, rodou o cartão, meu mais doido velho, cia da batata, galera que é das antigas aí conhece aí o esporte carro que essa galera tinha, batata e cia né, é doido, é doido, é doido mesmo velho, muito doido, parabéns pro Dom aí, a galera que trabalha aí, que anda trincando aí, carrão doido do Brasil, que o filho do chofer aí, meu fã, aí ligou pra chamada de vídeo aqui, pai, todo mundo nem acreditou, tá isso aí, tamo aqui no Barca suspensões, vou mostrar pra vocês a nossa patinete, o que tá sendo feito nela aí, a laça, isso aí, sequência no vídeo, aí rapaziada, tá o nosso 113, nossa patinetinha, se liga, sem placa, placa delete, vou mostrar pra vocês a motoca do Baga aqui, aí que motoca mais doido, combina com o 113 hein, ô Baga, deixa eu levar essa motoca em cima do chassi de 113, aí, fica doido hein, ah, tá louco, ó, dois pneus zero pra mim aqui, ah, que grupinho, pra deixar ele em aberto, mas eu tô em aberto, eu tenho que pagar esse 10, eu tenho que pagar esse 10, mais? Vou acabar com o grupo, se não, deixa ele aberto, tá bom, negociar mais aí, ah, é que o 113 frontal dele, eu comprei, né, fez um grupo, galera, eu fui pagando, jogando os depósitos lá, na medida que ia entrando, aí ele falou que agora esse grupo é pra deixar lá, acertos, Baga e Volcão, ah, aí Baga, tá tudo certo aí, eu vou acabar com o grupo, não, deixar lá o grupo, vamos usar de novo, não, não, vamos usar de novo, olha aí, vamos usando, tem mais, tem mais duas vêm pra frente, dentro para nós, aí, é louco, deixa eu te dizer, vem cá, como é que agora você fala, é catirar, é, aí nós vamos catirando, catirando, isso, olha aí, olha aí, olha aí, ó, nossa caída aí, ó, galera, se você adivinhar o que que esse bicho faz da vida, é bom pra mim, filme ele aí, ó, vem de droga, aí, o que que ele faz da vida, é motorista, meu patrão, olha aí, o jeito aí, ó, ó, levanta a bunda aí, vem cá para nós explicar uns aqui, aí, patinete jogado, eu pensei que ela ia ficar trincando aqui nessa oficina, para você ver, ó, Gabriel não, só poeira, só poeira, só poeira, só poeira, e aí, deixa o Chuck Norris passar aí, vamos mostrar para o pessoal o que que está sendo feito aí na patinete, mais ou menos, né, que você não pode contar todas as suas configurações, que a... Não, eu vou passar por cima aí também, senão o vídeo fica muito bom, vamos falar de verdade, então vamos lá, e aí, o que que está sendo feito? Então, aí, Luiz Ador, que nem eu falei pra vocês assim, ó, a parte mecânica dele é erguida, né, ela encaixa o motor, ergue o motor, ergue, encaixa, para poder atingir a altura que a gente pede encostar o para-soque no chão. Pergunta que o pessoal perguntou muito, se o câmbio não vai ficar mais diferente para passar marcha? Não, não, que conforme a gente trabalha aqui, tipo assim, a gente ergue ele, ergue a mecânica dele inteira, só que deixa o funcionamento dele todo original, como sai de fábrica, entendeu? Ah, vai mexer na parte de cardanho, vamos alinhar o cardanho também, vamos acertar lá atrás e tal. Aí esse caminhão aqui, Luiz Ador, como é a bitruque, ele vai, tipo assim, vai ter um, mais um, que nem o outro que eu fiz aí, mexeu no parte do escapamento, só que esse aqui por causa do bitruque, eu passo por lá. Esse é o primeiro bitruque que você tá fazendo. Esse é o primeiro bitruque que eu tô fazendo. Você gosta de bitruque, patina com o truque levantado? É, puxa pra quarta. Ha! Gaiiii! E aí, depois vai riktar viva, não tá aquele negocinho, né? Ha! Então, Gustavo, vai levantar o motor, vou levantado o motor dele, caixa, o radiador, aí mexe tudo aqui, se levantar lá só lá vai mexer, pode que é culpa de.. vai mudar ali a posição também, mexer a parte dele mecânica inteira, inteira. Tá? A caixa pra frente, levanta tudo. Tudo, é, e tudo, e a linha tudo perfeito como ele funciona normal, aí que nem eu falei pra vocês aí, é descarga, pega no eixo, Então tem que trabalhar o escapamento dele também Aí por causa da situação do bitruque Trabalha o escapamento lá atrás também Entendeu? A responsabilidade é muita, senão ele não pode perder o barulho não No som tem que ficar igual, né? É, dali pra mais E aí vem parte disso Amortecedor Amortecedor vai ter que ser reduzido É, vai ter que ser trabalhado o amortecedor também Pra reduzir Geralmente vai ter alguém que mexe Com o carro rebaixado Já vai entender o que eu tô falando Então vai ter que trabalhar o amortecedor também Geralmente o carro todo ele que baixa trabalha o amortecedor Então o caminhão mesmo sistema vai trabalhar o amortecedor Aí é colocado as bolsas de ar dele Pra poder atingir a altura A gente colocou ela mais pra trás Ela era na frente Ela era aqui, ó O que acontece aqui tem pouco curso do chassi aqui, tá vendo? Então ia pra passar lá pra trás Não tem um espaço maior que ela comprime E não tira a altura do caminhão Ah, e a parte de carro também, né? É Parte de carro do caminhão também foi trocada Esse carro era 18 litros Foi colocado um carro de 13 Porém, vai utilizar os 18 litros de óleo também Né? Tem gente que acha Ah, vai mexer no carro e tal Vai dar problema no funcionamento do motor e coisa e tal Todos os caminhões que eu fiz aqui Graças ao bom Deus Nunca deu problema de nada Porque é que nem eu falo com você Trabalha as coisas Só que deixa tudo funcionando dentro do original Então foi tirado o carro do caminhão Foi rebaixado o carro do caminhão Foi diminuído e vai ser colocada a mesma quantidade de óleo E a pergunta que muita gente fez nos vídeos aqui Que eu perguntei o Matheus também É que tem gente que falou Ah, vai baixar demais o caminhão vai ficar duro Diz o Matheus ficou mais macio que ele já era Não, fica mais macio Sem fato Fica bem mais macio, trabalha bem mais confortável Tá? Isso aí é trabalho da suspensão dele inteira Então ganha mais conforto Porque acaba ficando com pouca mola Digamos assim, né? Que tipo Tinha quatro molas na frente Vendo que ele já era baixo Mas era quatro molas na frente Ele vai acabar diminuindo a quantidade de mola dele Que vai ficar mais flexível na mola E com mais a bolsa ainda Por isso que ele se torna mais macio E trabalha do amortecedor Então ele dá um conforto Que muda o conforto do caminhão realmente mesmo O caminhão tá alta à frente aí, galera Porque tá cheio de topo ali Olha lá pra vocês verem Tá não É, tá calçado e tal Ele tá fazendo a parte do amortecedor Que tudo tem que ter a medida de escapamento Mas é E assim que a gente começou a fazer ele E a gente já largou ele no chão E já viu que atingimos A altura que a gente caminha Que era o para-choque no chão de fora a fora Original do caminhão Não tem bigode, não tem nada Que nem tinha antigamente Tem bigode no caminhão E quando eu vi ele Eu falei pra ele Vamos encostar esse para-choque no chão original Sem esse bigode E quando ele foi pintar o caminhão Ele já tacou o chão do bigode E falou que a responsabilidade era minha Então Graças a Deus eu consegui atingir A expectativa que eu liguei Que ele encostou o para-choque no chão de fora a fora Certo E agora ficou sem bigode Tá vendo É isso mesmo É isso mesmo Ah, e ele vai mudar também Todo o sistema de suspensão dele A bolsa do Bitruc Suspende o Bitruc aqui Tava furada E vai trocar o sistema de suspensão dele Que era de vaula E vai passar pra bloco Vou passar pra bloco E a medida da mangueira também Vendo Vai ter que ir vazando mais rápido Isso, eu pedi Isso Que ir mais rápido Igual um vídeo que Não vai ficar igual aquele vídeo não Que era muito rápido Antigamente Mas vai ficar mais rápido Que ele era agora Que agora eu achava ele muito devagarzinho É, vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar É isso É ou é ou é ou é Ou é ou não é Tipo aí Olha isso mesmo E o 103 está aí galera Olha aí o tanto que o caminhão já mudou Sem gosto Igual eu falei Tipo assim Que loucura né Ficou novo Novo, novo, novo Ganhou eu Olha aqui né Agora vai dar um escata nele Vamos forrar ele por dentro Vamos pintar chassi Pinta pra lá Mas vai forrar e tudo por dentro Já falei Montar um somzinho Que eu não aguento De andar sem carro Sem som Ver se eu arrumo Essas escadinhas aqui Cromadas também Dá uma lixada E uma purida Né Fazer um retoquezinho aqui A Gabina até que não tem Nada pra fazer Mas aqui tem que fazer um retoquezinho Pra entregar trincando já né Fechou? Então é isso mesmo O videozinho da patinete Aí galera Depois que colocou esse tanque O tanque ficou doido Você não tá limpando bosta nenhuma Eu tenho um grauzinho Eu tenho um grauzinho apreciador Pando na roda Pergunta que eu fiz pro Gabriel hoje Se ele prefere baixar um caminhão Ou perder a vigidade Baixar o caminhão É claro Baixar o caminhão Prefere lavar uma motoca Ou perder o cabaço Lavar uma motoca Cavazinha tá isso aí Tá aí Videozinho da patinete Evento de Mandirituba Dia 29 Dia 30 de abril Quem não sabe Mandirituba é do lado de Curitiba O maior evento do Brasil E a gente vai tá lá e vai levar a Fordinha Vai levar o patinete 103 infelizmente não vai ter como trazer Mas é isso mesmo Fechou turma Então é isso aí Mais um videozinho completo pra vocês Quem curtiu o vídeo Deixa o seu like Curte e compartilha com os amigos aí Até o próximo vídeo O vídeo a gente fazendo Com rastão Ali dentro do caminhão Falou Tamo junto É nóis Ô manda um salve pro seu menino aí Felipe Aí ó Felipe lá da cidade Fátima do Sul Dourados Fátima do Sul Dourados É isso aí então Tamo junto aí Felipe É os guri Au